Esclareço melhor, Sr. Presidente, o Acórdão concluiu que o Presidente da República, por meio de decreto, destinou R$ 20,9 bilhões do fundo instituído pelo artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, para o pagamento da dívida. Os recursos deste fundo se referem à compensação financeira sobre exploração de petróleo e derivados, recursos hídricos e demais recursos minerais, que deveriam ser destinados aos estados e municípios, mas foram utilizados indevidamente para amortização da dívida pública. Portanto, Sr. Presidente, destaco, são recursos pertencentes a estados e municípios e que foram utilizados pelo Governo da União para amortização da dívida pública. O Acórdão foi encaminhado ao Presidente do Congresso Nacional para adoção das medidas que julgar pertinentes ao ministro-chefe da Casa Civil e aos ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, mas não há notícia de eventual providência adotada até este momento. Em função disso, é que formulei a questão de ordem para saber o destino que foi dado a proposição no âmbito do Senado. Evidentemente, nós aguardaremos, se desejar, um pronunciamento a posterior de V. Exª, já que estou de forma improvisada submetendo a V. Exª essa questão. De qualquer maneira, nós vamos aguardar a resposta da Presidência para verificar quais as providências que o partido e a oposição podem adotar. Neste caso, já que o Tribunal de Contas da União informa que o Governo Federal utilizou-se de recursos que caberia transferir a Estados e Municípios, portanto, utilizando indevidamente esses recursos. Na verdade, a questão de ordem suscitada por V. Exª, ela contém vários pedidos de informação, de maneira que eu vou determinar a Secretaria da Mesa que proceda ao levantamento desses dados para que possam dar uma decisão a respeito dela. Muito obrigado. Senador Lindeberg.